E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer palpites e análise para os jogos desse sábado dia 16 de setembro de 2023, beleza? Então já vai deixando logo o like logo no início do vídeo, se inscreve no canal também porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta. Hoje eu estou aqui com a camisa do Fluminense, tem jogo do Fluminense mas eu já trouxe aí os palpites em outro vídeo do canal então confere lá as ricas do Brasileirão, beleza? Hoje eu vou trazer aqui alguns jogos do espanhol da segunda divisão campeonato que eu sou especialista e campeonato mexicano também, beleza? Consegui encontrar algumas oportunidades, então vamos lá, começando aqui pelo Huesca contra o Vidarreal B 11h15 da manhã, fica ligado para não perder o horário desse jogo, o Huesca dentro de casa do meu ponto de vista, entra aí com um leve favoritismo e o Vidarreal B como visitante é um time que sofre bastante ainda não venceu jogando fora de casa, então acredita aí que o Huesca consiga vencer ou empatar nós temos o menos 0,25, quem quiser um pouco mais de segurança dá para pegar o empate anula a favor do Huesca empate anula deve estar pagando o que? 1,50, 1,60, menos 0,25, 1,70, 1,80 então essa é a minha sugestão de aposta, beleza? Menos 0,25 no menos 0,25 se o Huesca ganhar, ganhamos a aposta e der empate perdemos metade já no empate anula, o empate devolve a aposta, beleza? Então vamos lá, essa é a primeira dica na segunda dica que eu deixo para vocês é o Albacete contra o Burgos nessa partida aí mais uma vez o mandante entra como favorito, né? aí se a gente puxar aqui os jogos da liga, nessa temporada o Albacete ainda não perdeu são 3 jogos, nenhuma derrota já o Burgos, jogando aí como visitante, foi um time que ainda não venceu jogando fora de casa também, principalmente 2 jogos, 2 derrotas por isso que eu acredito que o Albacete possa demonstrar o seu favoritismo dentro de casa o campeonato da segunda divisão da Espanha é um campeonato que os mandantes geralmente levam a melhor beleza? Então eu sempre procuro oportunidades nesse sentido, jogando dentro de casa vamos agora para o campeonato da Série B, que já é um campeonato diferente vocês já percebem que meu modelo de aposta já é diferente aqui que eu aplico porque é um campeonato de um equilíbrio maior, então independe se ah, o time joga dentro de casa, joga fora de casa, às vezes um time joga fora de casa e o mercado oferece uma dupla chance, um empate nula, um mais 0,25, com boas odds então sempre me aproveito nesse sentido, muitas vezes um jogo equilibrado eu pego uma dupla chance a favor de um visitante para a gente sempre levar melhor então nesse jogo aqui, Botafogo contra Atlético Goianiense é um jogo equilibrado inclusive até o Atlético Goianiense tem uma superioridade em relação ao Botafogo de São Paulo vou puxar aqui a tabula de classificação, vocês vão ver que a diferença de pontos é de 9 pontos de um time para outro e também temos aqui a questão dos jogos fora de casa do Atlético Goianiense, os últimos 3, ele venceu os 3 então não sofre quando joga como visitante, ganhou da Chape, ganhou do Londrina, ganhou do Havaí enquanto que o Botafogo é um time que empata bastante dificilmente, consegue levar melhor jogando dentro de casa foi um time que ao longo do campeonato, venceu apenas 5 vezes em 14 jogos disputados então Atlético Goianiense, empate anula, é a minha sugestão de aposta para esse jogo, beleza?